Cristiano Ronaldo no plantel. Cristiano já venceu a Champions contra o Young Boys, que neste momento está no quarto lugar. Como referiste há pouco, é um jogador que está prestes a bater o recorde de Iker Casillas. Inscrito de letras douradas nesta grandiosa combo. Como titular, as equipas já estão a sair do balnear. Já o ouvimos no play-off. Vamos voltar daqui a poucos segundos para a 3.0 United. Bem-vindos à Champions, à fase rucos, encontro relevado. O campeão suíço, o Young Boys, afrontando-me alusionados. Em dúvida, o central Zé Ziga, que não está. E aqui está Cristiano Ronaldo, este Manchester United, com um dos seus... Bem-vindos à Champions League. As escolhas de David Wagner, que está aí na cidade alemã. As entradas no 11 do Lindelof, Fred e Van Damic. Pedragem quase toda a francesa. Chessa e o momento também em Black Lives Matter. Com a equipe... A pita, o francês, o François Letixier. O árbitro jovem vai pedir uma equipe mais competitiva, ainda que na Champions não tenha passado a fase de lupos. Aqui é o Gunnar Solskjaer. Já para LIA tentar fugir. Van Damic na pressão. Atenção ao remato. A sair ao lado da baliza do Man United. A ameaça já do campeão suíço. O campo na zona central da defesa. Já o dissemos, Zé Ziga, em dúvida. Está no banco, não está a 100% em termos de condições. Excelente agora. Antecipação. Atenção aqui há. Atenção ao passo, com o perigo, má recepção e a bola chega. A equipa recuar no terreno, poderá criar um cenário mais... Mas o Adi Uter, que é outro exemplo disso mesmo. A defesa do campeão da Suíça. Mas cá está. Ronaldo a sair um pouco da área e a permitir algum espaço para depois Bruno Fernandes invadir aquela zona. Bola pressionado. Tenta rodar a bola para Sancho. Antecipação. Lísica. Levanta a cabeça. Atenção à finta. Cruzamento. Faltou. A emenda. Da Luque Chó, prefere jogar no lateral esquerdo. Sai cruzamento. Fácil. Atenção a cortar bola. À procura de Cristiano. Vai para o gol e a bola entra. Está feito o primeiro. Bastaram 13 minutos. Um golo com carimbo português. Bruno Fernandes a meter na área. E Cristiano. É uma máquina letal. Já tinha marcado. Topaça. Bola a sair. Bem Bruno Fernandes com Cristiano Ronaldo. Ainda Lízes Garcia. Atenção ao roubo de bola. Para Lízes Garcia. Não podia ser o senhor de Champions. Hugo Martins com uma frase interessante. ... em vários momentos ao primeiro toque. Para assim desequilibrar o golo. Este Manchester United tenta o ataque. Atenção ao cruzamento. Luke Chopper. Bate o golo. O Ian Boyce. Que estava a criar dificuldade. A bola entra em Fred. Vai para o remate. E novamente. Agora com a Ibixar. Bola ainda para... Damalu. Tenta o remate. Chega. Já até a Ibixar. Cruzamento perigoso. Corte. O Anbisaka. Muito bem. A fechar. Play-off. Para chegar a esta fase grupos. A equipa suíça. Atenção. Joga a aérea. Entregar mal. A pressão. Foi de Fred. Bola para Sancho. Fred. Muito. Aqui está a ter bola. Fá a cenar. Atenção ao remate. Para a defesa da Reia. Dá espetáculo. Guarda-redes internacional espanhol. O internacional suíço. O fim de ir em contra-ataque gera mais uma oportunidade de perigo. Olha o túnel. A bola já entrega Bruno Fernandes. Olha a mesma dupla. A bola para Cristiano. Para o remate e para a defesa. A bola. As toironas. Atenção aos remates. 4-2. Para a equipa da casa. Cristiano não abdicasse de bater o livre ali. Atenção ao passe. E o passe a sair. Bissaka perdeu o Unas United. Atenção ao cruzamento. A sair para o guarda-redes. Atenção ao salto. Fasnarte vai para o remate. Não acerta na baliza. Varane. Dalo. Matich e Elangá. Cristiano Ronaldo. Fala para Bruno Fernandes a perder. Atenção ao salto. Bem agora. A acelera o Anbissaka. A trocar com o Van Damic. Há um corte e a falta ofensiva. Há um corte e a falta ofensiva. Há um corte e a de Martins Pereira. Estava dura agora. Deu o Anbissaka e há a cartomara. Não. O cartom vai remar. Atenção. Quando o arco voa o mau abuso. Atenção aqui ao cruzamento. Há espaço. Remate. A bola não entra. Incrível. O que desperdiça o Young Boys. Como é possível? Foi fácil, Nath. A polo. Atenção ao segundo poste. Muito bem para o que vai a fechar. O remate. Verdade que hoje tem um contexto menos favorável. Porque o Chibat. Vai sair o cruzamento. Há está. L.A. Para o corte. Feito de meio. A bola para Martins Pereira. Sierre para o remate. Fácil para De Reia. Mas que... Magoia. E abre. O United. Certamente um jogador muito subestimado. Espera que o Solchei abriu. Bola já para a face na arte. Sai cruzamento. L.A. No passe. L.A. Falha o pontapé. Tinha espaço. Ainda Van de Beek. A tentar ganhar. E há aqui uma entrada. Próximo dos centrais. Atenção. Joga aéreo para o card. Cruzamento. Sobretudo na esquerda com o Luís Garcia. Antes disso. E tarde de chegar mais à frente. E perante este cenário em superioridade no México. Percebeu. Vamos já seguir. Olha o cruzamento. A sair. Mas também pode ter aqui alguma paciência. Atenção ao passe. A sair. Não saiu bem. Vai lá. E consegue. Tirar a bola. Tentou ganhar. Atenção. Bruno Fernandes. A ficar no relato. Tanto para bater. Aqui está. Atenção. Joga aéreo para o card. Vai já para de Malou. Atenção ao cruzamento. A sair. Barane. Muito bom. Zalilo Guixó. Bola para Pogo. Bola a exagerar. A perder. A entrada é de Magoia. Diz Pereira. Fica a pedir a ação. O Ata ganhar. Tem a bola. Atenção com o perigo. Cruza. Já ganhou. Está isolado. Vai para a baliza. Pode ir para o gol. É tocado. O Aitor diz que não. Diz que não há lance para penalti. Minuto 54. Não há lance para penalti. Cabarrá com o clipe. O Varenque Varos. Deve passar de Esteve nesta fase de grupo. Champions. Ambiente fantástico. No Vanquitorf em Berna. Atenção. Para Magoia. Já a esticar o jogo à procura de Cristiano Ronaldo. Vai ao chão. Fica a pedir falta. Na jogada. Ainda faz narte. Camarrá. Efti. Para chegar à área contrária. Sim. A exceção daquele lance em que... Aliá bem. Atenção à finta. Com frete. Tenta desequilibrá-lo. O cruzamento. A sair. Mas entretanto. A bola entra já. A Ibixar deixou correr para Cibatio. Aliá outra vez. Tem Cibatio na área. Também faz narte. Vem a abrir. Faz narte para o cruzamento. E a bola entra. Está feito o empate. A surpresa. A equipa do Young Boys. Chega à igualdade. A surpreender o Manchester United. Já andava a ameaçar. Faço do conjunto do Solskjaer. Bola na área. O desvio. Bola no fundo da baliza. Aí está. Atenção. O remato da United. LIA. Bem aberto à direita. Martins Pereira. Tenta ganhar ainda mais. Bola fora o lançamento para o Manchester United. Expulsão do Anbisaca. É um... Manic. O Manchester United. Look show. In guard. É o E-Lake. Para jogar mais. Ficha. Pegá-me a lua outra vez. O remate. Fábio da lua. A tentar acelerar. Ele naquele pé direito. Bem da lua a fechar. E ganha o... Não, não ganha. O pontapé de campo. Pela sensação. O quarto rodou. Solskjaer. A forma como o United consegue chegar. Nas raras vezes em que chega ao último terço. Resulta um pouco mais. Até do caráter ali. Vai sair cruzamento. Não. Remate para a areia. Do árbitro. Livre batido. Joga a ieri. O falho ao canto. Tentativa de remate à baliza. Ação à falta. O árbitro manda o jogar. E cá está. Cristiano Ronaldo. Vem a Sutec. Atenção ao atraso. Vai para o gol. E a bola entra. Incrível. Está feito o gol do Sibachou. Incrível. É a loucura. Em perna. No Wankdorf. O Young Boys passa para a frente do marcador. O ir tremendo. O ir tremendo. Obrigado.